Eu gosto dele porque Eu só sei que o mundo vê Que eu vivendo nesta dor Vivo tão perto da morte Eu só sei que o mundo vê Que eu vivendo nesta dor Vivo tão perto da morte Porque gosto tanto dele Se o meu tormento é profundo E aumenta a minha paixão Só poderia esquecer Se eu pudesse andar pelo mundo Arrancando o coração Só poderia esquecê-lo Se eu pudesse andar pelo mundo Arrancando o coração E que importa o que o mundo ria E que de mim basta pouco Por ter tanto amor por ele Eu só sei que noite e dia Meu coração é louco Não deixo gostar dele Eu só sei que noite e dia Meu coração é louco Não deixo gostar dele Eu só sei que noite e dia Eu só sei que noite e dia Eu só sei que noite e dia